Não, ele não é... Cadê o carro? Você não vai se saquear? Vou, você está chegando aí. Você tem o memória, a bolete na lagoa, não. Não, não, não. Não, não, não. A gente vai dar dois dois e quantas pessoas? Não, não, não. 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 Não, não foi fechado. Não, não foi fechado. Não, não foi fechado. Não, não foi fechado. Pois é, dinheiro de um antieamento. Eu quero fazer troca a Petrobras. Mas não é o nome. Quando era assim que a Petrobras ajudava na Petrobras. E não era um escritório. Era muita dica. Era muita dica. Era muita dica. Mas agora entrou para o governo. É o melhor sistema. A Secretaria da Petrobras. Tem um cargo. Que, aliás, é muito disputado. Diretor do memorial. Diretor do memorial. Mas é muito bom dia. Aqui na Petrobras. Pronto. Então tem funcionário. Não 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 tem funcionário. Agora você vai para cá. Olha, na academia quando dá chá, manda voto. Não tem funcionário. Não tem funcionário. São com a minha folha. Mas não vem. Mas é muito alemão. E é muito bom. A cliente. Não tem funcionário. Mas é muito boa. Não tem funcionário. Obrigado.